Fala aí pessoal, aí ó, deu ruim, hein? Será? Por que que eu tive que tirar o farol do fluência? Simples, queimou uma lâmpada, queimou uma lâmpada e eu achei que tinha que fazer isso aqui para trocar a lâmpada, quando na verdade não precisa, é só você, cara, é muito simples, é só você soltar essa tampinha aqui e tirar e trocar a lâmpada, mas já que eu tirei, eu estou aproveitando para dar uma limpadinha, né? Pera aí, o caratão chegou aí, tá voltando aqui, eu já até coloquei aqui, pera aí, e você tira só essa tampinha aqui, na verdade, é muito simples, é um dos carros mais fáceis que eu achei para você trocar uma lâmpada num carro, porque você solta, na verdade, três parafusos, um, dois, três, na verdade são esses três aqui, certo? É tudo torques, ele já vem no manual, a chavezinha, na verdade eu usei as minhas, então é uma torques 30, aqui e aqui e torques 20 aqui, você solta esses três parafusos, com a mão você puxa e ele vem o farol todinho para trás, para ter acesso, quer ver, eu vou encaixar aqui, vamos ver se vocês conseguem ver isso daí melhor, segura aí, Ah, lembrando, eu resolvi tirar também para encaixar melhor essa tampinha aqui, que é uma tampinha que tem os dentinhos assim, então eu vou tirar novamente, só fiz a ligação dos plug, eu vou tirar, vou colocar a tampinha e já volto, pera aí, Então, coloquei a tampinha aqui, já dei uma limpadinha aqui, bonitinho, está lá só empoeirado, agora eu vou colocar os dois plugs e vou fazer o serviço reverso, né, para vocês entenderem como é que funciona, bom, já está encaixado os plugs, agora o que o cara tem que ficar atento é o seguinte, está vendo, tem um, tem um, tem um, esse dentinho aqui, que ele tem que entrar lá naquele, naquele trilho, tá, e isso aqui, aliás, aquele, esse, deixa eu pegar aqui, este trilhozinho tem que entrar ali, e esse de baixo, no de baixo, é bem simples, só que não dá para fazer com uma mão só não, pera aí, Olha aí, cuidado a hora que você estiver encaixando, isso aqui não entrar ali por baixo da, da travessa, que pode quebrar, tá, o meu quase aconteceu isso, então, o processo reverso é, está vendo, essa tampinha fica aqui, para você trocar só a lâmpada, essa tampinha fica aqui, provavelmente, vamos lá, provavelmente para você tirar, ela fica meio apertada, então você solta, cadê? 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 Um, dois, cadê o terceiro? Ai, meu Deus, e aqui, três, um, dois, três, aqui, soltou, olha que baba, você puxa ele para trás, tem cuidado com aquela, e cuidado com esse negocinho aqui, que faz parte da travinha aqui, se não ele cai, ele cai mesmo, soltou, você ganha espaço aqui, para mexer, ou então, saca ele fora, faz todo o serviço fora, e coloca no lugar, então, é um dos carros mais fáceis, para trocar, a lanterna, que eu já vi, cara, bem simples mesmo, dos mais modernos, sim, né, os antigos, golzinho quadrado, era só tirar a tampinha atrás, e, e boa, então, vamos fixar aqui agora, ver o alinhamento, está certinho, né, ficou zerado, e vamos prender, já volto aí, testando, está aí, agora é só apertar, não precisa de, de força, só encostar, já é o suficiente, aqui também, está quente, gente, é isso mesmo? Acostou, só dá uma, pronto, não precisa, então, T30, T30, vamos trocar aqui, para T20, encostou, já era, então, é muito fácil, muito fácil, três parafusos, puxou para trás, não tem nada, nenhuma trava, e aqui ficou meio, não tem nenhuma trava, específica não, não precisa ficar mexendo, nada, é só, lembrando, toma cuidado, na hora que você estiver, levanta isso daqui, vai ter aquela travinha, ali por baixo, para você não perder ela, tirou ele, solta os dois plugues, abre essa tampinha, troca a lampadazinha, coloca de volta, apertou, já era, três parafusos, não tem enxessão de saco, ah, vamos testar, né, aceso, ah lá, tá zero, então, tá aí, muito baba, desse lado também, mesma coisa, um, dois, três, apagando aqui, um painelzão do Flu, painel bonito, né, conta aí galera, mais um vídeo da Feron Veículos, para quem não, sabia, troca a lâmpada, de lanterna do Fluence, muito baba, muito baba mesmo, tem as três chavinhas toque, vem no manual, vem no manual, se não vier, eu acho que dá para fazer com uma, uma Philips, tá, tem que testar ali, para ver se não vai espanar o parafuso primeiro, eu acho que dá para fazer com uma Philips, beleza, forte abraço aí, valeu, sucesso todo mundo, obrigado, dentro, e aí, eu vou fazer com uma,